O deputado Volney Weber ocupou a tribuna para falar da importância do reconhecimento no último dia 13 pela Unesco, que passou a considerar o Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul como área de relevância geológica internacional. Com isso, o território passa a integrar a rede global de geoparques junto a outras 176 áreas distribuídas em 46 países. Geoparques são áreas geográficas únicas e unificadas, gerenciadas com foco na proteção, educação e desenvolvimento sustentável. Por iniciativa do parlamentar, os deputados aprovaram moção de aplauso ao Geoparque pelo título conquistado. O território abrange quatro municípios de Santa Catarina, Praia Grande, Jacinto Machado, Timbé do Sul e Morro Grande e outros três municípios gaúchos. Agora, o Brasil passa a ter três geoparques. Os outros ficam no Ceará e Rio Grande do Norte. Essa região é muito importante para o desenvolvimento da nossa região sul, em geração de emprego, de renda, através do turismo que pode e deve ser explorado, melhorando a vida das pessoas, melhorando a economia. Então, logo, esse equipamento é tão importante quanto tantos outros que temos pelo mundo afora. Essa moção faz com que essa notícia também se propague e vá mais longe, fazendo com que as pessoas tenham oportunidade de ver a riqueza que temos dentro de casa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL